Ô gente pai, que casa longe é essa que pai comprou, hein? É bem aqui, meu filho, a casa é aqui, homem. Que lindo é aqui, rapaz? Eu comprei a casa toda prontinha, mobiliada. Com tudo, tudo, tudo que vai precisar de dentro. Viu? Casa nova! Casa nova! Casa nova! Cadê a casa? Cadê a casa? Aqui, meu filho, olha. Uma casa linda dessa, está vendo? Essa é a casa que pai comprou? Essa é a casa aqui mesmo, meu filho. Ela não precisa nem forral. Não respira... Aí está vendo? Isso aqui é a casa normal que pai comprou, mas nós? O que é isso? Mas, meu filho, uma casa dessa aqui, mais homem. E cadê o morro que pai comprou? Olha aqui, olha. Aqui é o morro, todo morro aqui. Comprei com tudo, olha. Com galinha, pato, peru, gaço, tudo e tudo. Aqui é um galinheiro, não? Que galinha? Tem uma casa de você comprar para nós morar? Eu pensei que podia comprar de uma casa a Rodolfo Alcântara. Mas rapaz, mas meu filho, mas... E não foi, meu filho, não foi a Rodolfo não. Não, mas tem que comprar... Quer dizer que você quer que nós mora nessa casa? E tu... E Maria... E tu tem uma casa boa dessa, Maria? Pô, nono! Vamos, que eu vou comprar uma casa boa, Rodolfo. Papai, vai aí, está vindo aí. Ela vai entrar em contato com o meu filho. Você não vai não, meu filho. Vai aí. Não, meu filho. Eu vou morar nessa aqui só, velho. Mas... O que você quer, meu filho? Aqui está parecendo um galinheiro, pai. Aqui. Mas, meu filho, tanto que eu faço para você, meu filho. Olha, minha coima, minha... A Dona Alônia subiu pela parede. Veio a chuva só de... Você é, menino? É, rapaz. Tá? E é? Esse homem aqui está só mexendo com ele, rapaz. Espera aí que eu vou já dar um jeito nele. Sai daqui, moça! É, você é atentado. Deixa o outro, rapaz! Que homicídio é esse, hein? É sobre a parede. Calma, pai. Por que esse homem está com uma cara assim, hein? Agora eu vou dizer, viu? Olha o bico. Olha o bico. O que é que ele quer com você? Ele está só querendo com esse cordão aqui, ó. Para que é que tu quer esse cordão? Olha, olha a cara. Quero a ponteira do meu pinhão. Ele amarrou ali, ó. Olha, pai. Ele queria tomar esse cordão aqui, pai, ó. Aí, quando ele se tirar aqui, os calcinhos puxos cá, não são? Você vai ficar com esse cordão aí mesmo. Se ele quiser rodar isso aí, ele vai rodar com a força do braço dele. Por que ele se tirou, pai? O calcinho cai. Com certeza. Ele se vire. Deixa amarrado aí mesmo. Que só segunda-feira que eu vou comprar outro novo, viu, meu filho? Oi, peraí. Agora para ele vai ter EP, ó. Vai com essa autora do piqui. Vai. Agora eu vou ver. Ele não vai apaiar, rapaz. Tem que cura. E para que o meu companheiro assinara para eu? Eu vou comprar tudo. Agora tem que... Não é um pé não. É uma lancha. Aí como é que eu vou encontrar uma assinara para esse homem? E você, deixe de atentar ele, viu. Você, como mais velho, tem que respeitar ele. Você não deixa nem eu trabalhar, rapaz. Com a fonte branca. Vai. Vai me embora, mano. Vai. 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 Vai.